Todo dia ela me chama doidinha pra sentar Mas se afia eu descobri as coisas vai esquentar Então deixa em off, fica entre eu e você Quem come, quer, tu come sempre, então começa a descer Só quero que tu me mame, não quero que tu me explane Quem come, quer, tu come sempre, então não fica com fome Só quero que tu me mame, não quero que tu me explane Quem come, quer, tu come sempre, então não fica com fome